Mas é louco mesmo E aí, irmãos da Quebrada Itaquera Mais um vlog Hoje quartas de final do Paulista Quartas de finais ou quartas de final? Eu não sei Quartas do Paulistão, Corinthians e Red Bull Essa bebida que já me causou tanto problema nesse fim de semana Com dois dedinhos de Red Bull e resto de vodka Foi bastante complicado acordar hoje É Guaraná Salve aí Rancho do Serjão Mais conhecido como Igão Ou Chupeta de Baleia Ou Cachaceiro Ou Pudim de Pinga Você escolhe O canal do Igão também está na descrição Para você se inscrever no canal dele E falando em inscritos Muito obrigado aos 300 mil inscritos Deste humilde canal Tem sido uma jornada muito Insatisfatória, digamos assim Muita gente pode achar que 300 mil inscritos é pouco Mas se você pensar 300 mil inscritos com conteúdo direcionado Que é só torcedor do Corinthians Mano, é coisa para caralho Não é a toa que nós somos hoje O terceiro maior canal de clubes do Brasil Como o canal só fala de Corinthians Eu me incluo nesse Nesse seleto grupo de canais de clubes Faltam dois canais só para a gente passar E a gente vai passar Porque o número de inscritos do Corinthians Mil Grau Não para de crescer Muito obrigado a você que fortalece no rolê Pode ter certeza que eu vou me esforçar muito Para continuar fortalecendo no rolê Igual vocês fortalecem no rolê Eu aqui produzindo conteúdo Você aí assistindo conteúdo Até as redes tem mundial e a porcada não Chupa a porcada eliminada Eliminada a primeira fase porcada imunda E ainda tinha palmeirense falando Não, porque o palmeirense vai ser campeão da Libertadores Aqui no seu cú, truta Os caras começam o ano com o projeto mundial Terminam o ano com o projeto Série B É poucas Coitada da porcada Nunca vai ter mundial igual esse aqui Esse aqui porcada Não é para o bico de vocês Bicampeão mundial só nós mesmo Vocês ficam aí com suas Copa Rio, Copa Cachaça, Copa Jurupinga Eu quero saber do meu time que passou da primeira fase da Liberta É poucas Entorcada, filha da vó E aí, mano, está quebrado e está quieto Começando mais uma narração mil grau ao vivo Ó, hoje vai ter narração mil grau dentro do campo ao vivo no estádio, hein, mano? Ô, para quem não sabia quem que era a voz do Google lá que eu coloco para fazer a narração Eu sou contratado oficial do Google Ele gravou mais de um milhão de palavras Inclusive em idiomas distintos da humanidade, como o afrocubano mexicano Isso eu não sabia Aí o mil grau faz o uso desse software aí Trinta grau... Trinta... Ups Fala que está 33 graus em Itaquerra Tá 33 graus para três... Tristos Trava a língua... 33 graus em Itaquerra e são 3,52 33 graus a gente está dentro de um carro Que não tem ar condicionado Tá pegando um fogo quente Que queima a alma Você sabe qual o nome do meu carro? Qual? Verruga Malga Tá desumando esse trânsito Tá desumando Tomara que não seja um a um, dois a dois Porque vai para os pênaltis E o Corinthians não sabe bater pênaltis A gente entra no campo e bata os pênaltis lá, mano Cerveja, coca, água, suquita Vamos beber a coca porque... Ontem exagerei um pouquinho na bebida Eu não posso beber mais álcool hoje Senão não funciona Faltam seis minutos para o juiz Habilitar no começo da partida e estamos Tentando entrar... Presos na porra da porra da... Falhou a adicção Estamos aqui tentando entrar ainda A gente está tentando entrar no estacionamento Faz mais de 40 minutos Estamos conseguindo com muito afinco Afinco é o que? Eu sei lá, eu estou falando as palavras aleatórias Com muita determinação Força de vontade A gente vai... Pode chegar um pouquinho atrasado, né? O Corinthians não vai passar sufoco contra o Red Bull, né? Será? É legal você falar isso Daí o time tá um puta sufoco e você coloca... É, um a zero sofrido Paul Walker no Shopping Taquera Vamos lá, Coringão O jogo vai começar, Coringão A galera para tudo na calçada Virou bagunça já Vamos... Vamos... Lucas, segura aqui Apenas filme esta... Faltando 4 minutos para começar o jogo Olha lá Você acha que eu não vou colocar o carro aqui? Olha como vai Você acha que não vai? Você acha que não vai? Você acha que não vai? Você não tá nem ligado Será que estacionamos bem? Ó, me disseram uma vez que perfeição não existe Mas essa estacionada... Existe multa no Shopping, Lucas? Não saiba não Então eu quero que se foda Pau no cu do Shopping Taquera e vai Corinthians Só vamos Ai, 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 ai Tá chegando a hora Os becs já vem bolado, meu bem Atrasado, né? O Coringão vai entrar em campo daqui Não, na verdade o Coringão já tá em campo O Giz vai apitar daqui Apitou Ô, tamo atrasado, Corinthians Vai Corinthians Tamo atrasado, Corinthians Começou agora, ô O pessoal tá ali suave, né? O jogo tá começando E eles tão numa tranquilidade Estão, dentro do carro Comendo a marca Eu tô quase morrendo aqui do coração Só porque... Tô um minuto atrasado já Ó, pro pessoal que fica me cobrando Que eu ainda não trouxe minha mãe E o vídeo dela chegou nos 30 mil likes Espera, porque eu vou poder trazer ela só no Brasileiro Ei, 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 ei Aqui, ó Cariri com mel Cariri com mel Cariri com mel Ó, verde nós chuta Quando você ver alguma coisa verde, chute Qual foi? Só de boa Só em pagar o lanche hoje? Cadê o lanche? Cadê o lanche, né? Eu matei até pro ingresso hoje, cara O quê? E vai do que, Norte? Pavilhão, prova Infelizmente não tá podendo com o bagulho aí, né? Não, infelizmente Esses carai tá querendo brincar nós de todo jeito Mas não vai conseguir Não vai conseguir Porque eles vão acabar com nós nunca Nunca? Você acha que vai? Não vai nada Vai Corinthians Tamo junto Corinthians coloca o jogo às quatro e vinte Não entende que às quatro e vinte nós tem um compromisso, né? Aí fica difícil Hoje Itaquera tá com um dia bonito, né? Chegou umas mensagens do Igão Mano Mano Eu tô... Bem, ó, tá ligado? Você entra e já desce e você vai beber Você entrou na sua, já desce E você vem pelo primeiro Piedade 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 Piedade, Suave Vocês salvaram na Catuaba aquele dia, hein? Olha a Catuaba hoje Hoje tá zica, né? Vai entrar? Piedade Nossa Faz dois anos Faz dois anos que eu venho aqui e toda vez eu me surpreendo também E Corinthians? Eeey! Chapioski Haha Sabia que ele ia falar isso, ele tava muito mal já Todo poderoso timeão Vem a cobrança do escanteio, passou por todo mundo, ainda atento Guilherme Será que foi gol? É lógico que foi gol Acho que foi o quê? Dilma pediu o impeachment? Ou pode ter sido o pênalti É verdade De qualquer forma, foda-se Eu falei pra você que hoje vai ser suave Ah, velho Já perdemos o gol Parabéns Perdemos o gol Perdemos o gol porque você não tem um helicóptero Ainda, né? A gente vai um dia pousar no meio campo assim Falar, calma galera, chegamos Parece que o único time eliminado na semana Vai ser o Palmeirinha mesmo Pra você ver Até a Federação Paulista caga no Palmeiras Que os cara colocou o jogo do Corinthians no sábado Às 4h20 Não é pra falar, o Corinthians é um maloqueiro Vai assistir o jogo às 4h20 O Santos joga hoje ou amanhã Não sei O São Paulo joga amanhã E o Palmeiras joga quando? Na segunda Na segunda Foi falta, foi falta Foi falta que o juiz não deu Filho da puta O Milgrão analisa a tonalidade do... Do timbre, lógico Não, esse aqui foi o... A gente já conhece O carrinho pra vermelho Passou? Valeu, vai Corinthians Só vamos Tem que achar o Igão agora Ô tio Acabamos de chegar, ó Tô aqui na escada Aqui em Simão Eu e o Lucas Vê se você me encontra aí Sai, Zica Ô, cansei de segurar isso aqui E aí mano Tá quebrado Itaquera Olha lá, puta jogão de bola da porra Eu até narraria o jogo Mas eu não sei a porra do nome dos jogadores do Red Bull Eu não faço a mínima ideia Eu sei que eles tem um uniforme até que da hora Pra ser um time bosta Ah não Eu fico elogiando Eu fico elogiando o uniforme dos caras que eles se empolgam Bebe a coca É só o uniforme Thiago bateu a falta, foi bem bolado hein O juiz já tá marcando o impedimento O juiz é nosso caralho Chupa seu prego Ó lá 1 a 0 no placar 1 a 0 Chupa seus pregos Filho da puta Porra de Red Bull Vai tomar no cu Red Bull é pra colocar no whisky Beleza meu irmão No meu irmão Lina porra Paz Vem! 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 Vem, Vem! 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 Tem que respeitar Respeita a nós Beleza, meu irmão Vai acabar o primeiro tempo, isso que é melhor a escala em cima já, hein E avisa que vai ser mais, viu Vai ser mais um aí Você me respeite Que hoje eu não bebi nada Eu te respeito pra caralho, eu quero que você me respeite Não, calma, é que não é digressão não Não, é que não é digressão não Não, vamos falar em cachaça, não vai ter briga Hoje eu tô sóbrio, pô Você mesmo, cuzão É você mesmo, cuzão Mão na cabeça Tá com nada aí, não? Infelizmente Caiu um aerolita do céu Sabe como é que é É que você trabalha na mecânica É líquido de bateria É lógico O Corinthians quer colocar jogo às 4h20 Que é que isso não aconteça Ó, vou falar aqui, ó O Júlio, eu chamo ele direto pra vir no jogo Fala, ô Júlio, vamos no jogo Acho que ele tem medo de virar coritiano Porque nem no jogo de São Paulo ele vai Não, como todo torcedor, né Torcedor Preciso falar mais alguma coisa, audiência? O Júlio, ele tem a maloqueiragem de corintiano Moro em Osasco Bebe igual corintiano Bebe igual corintiano Muito incômodo pegar uma foto com você, mano Sai fora Você quer uma foto e não quer me dividir o lanche no bagulho? Peraí, mano Não, deixa a câmera, né? Não, suave então, demorando Demorou então, pode ir lá Vai lá, vai lá Opa, energética, água Red Bull? Opa, peraí Ô, seu pai é só a cara, mano Senhor underground Esse aí é o up ground Up ground Unbelievable Unbelievable O Marquinhos Gabriel tava jogando no Isis Futebol Clube Isis? Estado Islâmico, Futebol Clube Demorou pra entender É, não pode zoar muito que os caras tão vindo cacá Pode vir, tiozão Carreta Furacão vai me proteger Fofão, Popeye Capitão América vai rebolar na cara do resbolá, tio Cê tá maluco Começa o segundo tempo Vai tomar um pulso, seu lixo Foi o André Balada ou foi o Elias? Por isso que eu chamei de lixo Desculpa André, se você assiste o bagulho Chupa 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 Vai, Corinthians Caralho Caralho, cuzão Esse gol foi pique Você é louco O cara tirou do goleiro totalmente Caralho Essa foi por um pouco Essa bola foi um fervo Já pensou se pega no olho? Já pensou se pega no olho? Já pensou se pega no olho? Tô louco, mano. Olha esse gol, tio. Edilson, cachaça. Viu? Água mineral. Fica chamando Edilson de cachaça que ele vai te dar um copo também, cuzão. O cara é louco, tio. O ligão é de Osasco, mano. Mexe com ele, não. Pensei que era o Maranhão funcionando. Porra! É tipo a cataratas do pica-pau, tá ligado? O Maranhão saindo da catarata e todo mundo... Filha da puta! Agora que vem a semifinal do Paulista. Quarta é nós contra o Cobressau. Vai Corinthians, caralho. Vai Corinthians, caralho. Vai Corinthians! E aí, tiazinha, cê é Zica, hein? Cê acha? Lógico, cê tá em todos. Eu tô em todas mesmo. Cê tá vindo em Majo que eu. Mas eu tenho que vir mesmo em Majo. Cê quer fazer os vlogs? E vai o quê? Vai Corinthians! Você que faz o vlog agora. Fala assim, e aí, mão quebrada de Itaquera? E aí, mão quebrada de Itaquera? Aaaaah! Falou errado. E vai o quê? O Red Bull tomou na tua raqueta. Mil graus. Manda um salve pra você. Tiazinha Zica. Tamo junto, tia. Qual o seu nome? Meu nome é Wanda. 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 Nós vamos assistir o jogo junto. Nós vamos assistir o jogo junto. Justo. Vai Corinthians! Tiazinha! Eu tenho que estar com a vibe positiva. Todas as minhas pessoas têm que estar com a vibe positiva. A negatividade só traz falha. Eu não estou tentando falhar nesse jogo. Eu estou tentando succeder. Aê! Se você gostou do bagulho, se inscreve no canal. Deixa um like porque isso ajuda na propagação da palavra, ajuda a divulgar. É nóis! É Corinthians!